Todos os dias, às 6h24, paro tudo que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço A laranja e o bagaço pra ouvir essa história E essa história vai começar Quarentena de histórias A história que eu vou contar hoje é Mariquinha e Marialba Lembro-me da história das gêmeas Mariquinha e Marialba Livro de capa amarela que ficava sobre a mesa A avó lia e relia o livro e sempre dizia Não se esqueçam, Mariquinha é boazinha e Marialba travessa hiperalta E vejam o que quase aconteceu Não sei porque não foram chamadas de Mariquinha e Maricota Como se esperava que fossem Eu vou contar o que contam, sem saber se é verdade ou não Eram gêmeas e dizem que eram muito bonitas, mas muito diferentes Olha aqui, a Mariquinha e a Marialba Quando nasceu a primeira, Mariquinha se chamou Era boazinha, morena e magrinha Quando a segunda nasceu, houve muita discussão Era pra ser Maricota, mas a mãe disse não O pai insistiu e a mãe disse não e não Maricota era vizinha bisbilhoteira, de nariz pontudo e óculos redondos E além disso, Maricota não é um som bom Só rima com marmota Ela vai ser Marialba Pois veja como a pele dela é alva E após esse conflito de nome, Marialba assim ficou Mariquinha boazinha, Marialba peralta Mariquinha moreninha, Marialba bem alva Mariquinha pequenina, Marialba bem alta Mariquinha carregava sua mochila e usava trancinhas Marialba chutava pedrinhas, derrubava a mochila e desmanchava as trancinhas Quando a mãe as chamava, Mariquinha logo atendia Mas Marialba demorava Cadê você, Marialba? Aqui Aqui onde? Aonde estou, ué Marialba ria, se escondia Tapava o focinho do cachorro Empurrava o gato e espantava o passarinho Olha Marialba aonde ela se enfiou E ainda levou o gato junto com ela A mãe às vezes reclamava Menina, desse jeito você vai ficar de castigo Quando Marialba ficava de castigo, riscava a parede do quarto E dobrava as pontas das folhas do caderno e do livro Depois tinha que lavar as paredes E depois tinha que desdobrar todas as pontas das folhas E ficava com os dedos ardendo e amortecidos Olha Marialba, olha o tanto de desenho que ela fez na parede do quarto dela Olha aqui ó, o caderno, as pontas das folhas que ela dobrou Mas depois disso, chegaram as férias O verão veio ofegante O sol suando em bicas Os pais sentados à mesa durante o jantar resolveram Vamos viajar Vamos levar as crianças à praia Mariquinha e Marialba pularam de alegria Oba, férias, sol Arrumaram as malas Pegaram os biquinis, toalhas, baldinhos e pás Um guarda-sol, bonés e chapéus Atenta a tudo, a mãe dizia Não se esqueçam do filtro suar Segurando as malas e os brinquedos nas mãos Lá foram elas rumo às férias de verão A praia estava lotada O mar borbulhando de gente A areia escaldante Mas a paisagem brilhante de sol De onda e de uma vibração radiante Convidava as brincadeiras E a um banho de mar refrescante O pai e a mãe diziam Mariquinha, Marialba, fiquem só no Razino Não saiam da beira da praia Cuidado com as ondas altas e espumantes Mariquinha cuidava Olha a Mariquinha Quietinha, brincando No Razinho Quando via que seus pés apoiados na areia se afastavam Voltava depressa para as ondinhas rasteiras e ofegantes Já no final do seu percurso Despedindo-se do oceano infinito E ali ela ficava pegando conchinhas Estava então com o balde cheio delas Grandes e pequenas Brancas e rosadas E até mesmo caramujos Daqueles que colocados no ouvido Contam a história do mar Mas Marialba Marialba não se importava Afinal a água era tão agradável Tão fresca e tão revigorante Que ela se deixava levar Pela sensação forte Que a fazia subir e descer Sem colocar os pés no fundo do mar Ela balançava para lá e para cá E não percebeu Não percebeu que a praia ficou ao longe Que o ruído das conversas diminuiu Que só o som das águas e o diálogo agitado das ondas cresciam Ela não percebeu que seus pés não alcançavam o fundo arenoso que ampara o oceano Ela não percebeu que ao seu redor apenas a água azul e espumante a observava Ela não percebeu que um navio deixava o porto cheio de adeus Ela não percebeu que as gaivotas voavam mais alto seguindo para outros mares Ela não percebeu como as nuvens brancas no céu Ela era levada sem rumo De lá para cá Sem saber onde iria parar Olha Marialba aqui Na praia houve um momento de silêncio Sem que se ouvisse qualquer respiração Os ouvidos todos atentos a espreito Ouvia-se apenas o sussurro de um vento leve De uma brisa pequena Que passeava pensando em se refrescar Onde é Marialba? Perguntou o pai Onde está Marialba? Perguntou a mãe De repente todos chamavam O eco ecoando pelos cantos Marialba! Marialba! Alguém viu longe e gritou Olha lá longe! Lá onde as águas calmas se confundem com as águas agitadas Aquela não é Marialba? Os olhares envolveram um pontinho perdido no mar Tão distante, tão pequeno, tão remoto Aquela é Marialba? A mãe chamava Marialba? A minha menina Alva? Olha todo mundo na praia preocupado com a Marialba O salva-vidas em um barco Partiu para o meio do mar Assim que o viu Marialba sorriu Veio para aproveitar esse balanço gostoso do mar? Cuidado! Disse o salva-vidas Foi nesse momento que ela percebeu Percebeu que não conseguia mais se equilibrar Percebeu que a água mais inquieta e salgada Teimava em entrar em seus olhos Em seus ouvidos E em grandes bocados Invadia sua boca que não dava conta de tomá-la Percebeu de repente Como era pequena e fraca Diante da força Da imensidão do mar Marialba percebeu que queria chorar Que queria voltar Que não aguentava mais a agitação do mar Olha aqui Tadinha da Marialba Marialba olhou ao redor E mal podia ver a praia Nem conseguia enxergar seus pais Nem as pessoas deitadas na areia Cadê a mariquinha? O salva-vidas colocou Marialba no barco E trouxe-a de volta pra praia Havia uma multidão esperando O salva-vidas foi aplaudido E Marialba Sem graça Só olhava pro chão Viva o salva-vidas Ele é um herói E o vento contou a Marialba O que alguns cochichavam Que menina desobediente Entrou no mar sem prestar atenção Que cabeça de vento Marialba ouviu Ouviu E ouviu E Marialba entendeu O que foi que aconteceu Aconteceu o que? Hum? O que será que aconteceu? Hum? 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 Fim O que será que aconteceu? 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 Obrigado.